Um tempo um pouco desagradável, cá embaixo no relevado há algum vento, o que poderá de facto condicionar a prestação das equipas, uma vez que o vento está de facto forte, algumas nuvens negras no céu a ameaçar chuva, mas certamente que estes jogadores do Futebol Clube do Porto estão já mais do que habituados a tempo aqui nesta zona lateral do campo. Muitos miúdos do Futebol Clube do Porto vieram assistir a esta partida e estão de facto deliciados com a capacidade técnica. E cá está o primeiro golo do Futebol Clube do Porto, creio que é Hugo Bastos, jogador que empurra a bola para o fundo da baliza do Vitória de Guimarães. Cá está uma situação de jogo e que há pouco Lupeta fazia referência a isso mesmo, considerava ao Porto uma das melhores equipas, se não mesmo a melhor nos lances de bola parada. Bem marcado o canto por Tozé, tenso a pedir a entrada de alguém, esse alguém chama-se Hugo Bastos e de cabeça consegue fazer o primeiro golo da equipa do Porto. Faz o segundo, mais um grande trabalho de Fábio Martins e faz mesmo! Não foi à primeira, foi à segunda! Vio para o 2-0 a favor da equipa do Futebol Clube do Porto. O cruzamento desta vez é na esquerda e o ponta-de-lança francês antecipar-se a toda a gente ao primeiro posto, a desviar para o segundo e a fazer o golo que dá ainda mais tranquilidade à equipa do Futebol Clube do Porto. Cá está novamente Tozé no cruzamento e o movimento rápido de Vio a atacar a bola e a fazer o segundo golo da equipa do Futebol Clube do Porto. Ana Filipe Gomes. Já estava a ameaçar o número 9 do Futebol Clube do Porto. Fica curto agora o passo do Hugo Bastos, sai o Vitória de Guimarães por intermédio de Vieira, Ricardo com o Hugo Bastos. E cá está a diferença de velocidade e o colo da equipa do Vitória de Guimarães. Muito rápido o Ricardo, o número 7 da formação do Vitória, a passar por Hugo Bastos e depois a colocar bem a bola no fundo da baliza do Futebol Clube do Porto. Não arriscou a falta o Hugo Bastos e depois o número 7, Vitoriano, a conseguir encurtar a distância em termos de marcador em cima dos 44 minutos. Segundo toque na bola com alguma força a mais, o que possibilitou também que o guarda-redes saísse para fechar a baliza. Ainda assim fica nova oportunidade. Azar agora para Tosé, ainda há segundo disparo e o golo do Futebol Clube do Porto de fora da área. Tosé a marcar o terceiro golo dos Dragões. 9 minutos na segunda parte. Reposta uma vantagem de dois golos a favor da equipa do Futebol Clube do Porto. Marca Tosé num grande pontapé de fora da área. É verdade que talvez pudesse ter feito mais qualquer coisa preto, mas ainda a Filipe Gomes fica o apontamento de grande classe do número 10 portista, depois de escorregar. Os mais jovens do Futebol Clube do Porto a gritar pelo nome do guarda-redes Cadu, como que a dizer-lhe, és capaz de defender esta? É verdade que Hugo Bastos se pôs a jeito, é verdade que depois até pode ter havido algum aproveitamento do jogador do Vitória de Guimarães, mas parece uma grande modalidade bem marcada. Ricardo contra Cadu e cá está o segundo golo da equipa do Vitória de Guimarães, novamente por intermédio de Ricardo. A enganar Cadu, panalti clássico, o guarda-redes para um lado. Tosé, Fábio Martins, bem jogado pelo ataque do Porto, aí vai o 11 azul e branco. Deriva para o centro do terreno, joga com Tosé, de novo para Fábio Martins e cá está. Grande golo do Futebol Clube do Porto, grande jogada com dois protagonistas, Tosé e Fábio Martins, sendo que este homem, o 11, Fábio Martins, é o autor do quarto golo da equipa do Futebol Clube do Porto. Ana Filipe Gomes, grande entendimento do 10 e do 11 no quarto golo do Futebol Clube do Porto. Grande entendimento e grande classe na forma como os dois jogadores construíram esta jogada, tirando literalmente todos os adversários do caminho. Bala no pé, bala no ar, ora um drible, ora... Vamos reequacionar a forma como vai organizar o Futebol Clube do Porto para este cerca de 7 minutos, 8 minutos que faltam para o final da partida. O Guimarães poderá então aqui embalar para uma confiança que poderá então fazer diminuir o Futebol Clube do Porto. Tudo é isso que não se quer e vamos ver o que é que, como é que corre. Corre como correu, o lance da outra grande penalidade, termina em golo para a equipa do Vitória de Guimarães, se bem que desta vez Cadu consegue adivinhar o lado para onde a bola vai. Enfim, está aqui o braço direito, mas para isto ser grande penalidade... José, procurava a velocidade de Ebo. Este é o apito que nos conduz até ao final deste encontro relativo à 6ª jornada do Campeonato Nacional de Sub-19, vitória do Futebol Clube do Porto, sobre o Vitória de Guimarães por 4 bolas a 3, 3ª vitória do conjunto portista nesta fase de apuramento do campeão. Futebol Clube do Porto